E tá aí ó, X Empire com data para terminar, dia 30 de setembro termina aí a fase do airdrop, tá legal? E aí né, vai começar depois né, falar sobre lançamento e tudo mais, então assim ó, você tem menos de um mês pra poder farmar o máximo de pontos possível dentro da X Empire e eu vou te mostrar nesse vídeo como que você pode dar um upgrade nisso e ficar apto a receber um futuro airdrop aí ó, desse jogaço que já conta com milhões de jogadores, então me acompanhe até o final desse vídeo Fala aí, tudo bom? O Jefferson dos Santos aqui, antes de ir pra tela do meu computador pra gente começar a falar sobre X Empire tá e essa data aí que já estipularam no dia 30 que vai terminar o airdrop, faz o seguinte se você é novo aqui no canal, não tem um botão embaixo desse vídeo, tá vendo aí ó, clica nele, se inscreve no canal tá, pra não perder nada aqui do canal, sempre falando sobre esse mercado incrível que é o mercado cripto que vem mudando vidas, se você tem interesse no assunto, quer sempre ficar por dentro, se inscreve, ativa o sininho e ó, likezão no vídeo, beleza? Antes de ir pro jogo aqui no meu celular, que eu vou mostrar o X Empire pra você, o airdrop gratuito pra gente poder farmar, siga só na postagem aqui do Telegram, tá? Tá aqui ó, reserve a data, 30 de setembro. Amigos, estamos felizes em anunciar a data final para a fase de mineração 30 de setembro, tá? Isso significa que temos menos de um mês antes que o nosso projeto entre na próxima fase 30 de setembro é sua última chance de subir de nível seu personagem, convidar amigos e ganhar moedas, beleza? Então ó, primeira ênfase aqui, tá? Pra galera não confundir as bolas aí e ficar se decepcionando Dia 30 de setembro termina o airdrop, tá? A fase de você ganhar o airdrop aí termina no dia 30 Não tá falando que vai lançar dia 30, tá? Então não confunda as coisas A galera confunde muitas coisas aí, tá? No dia 30 termina o airdrop, tá? E aí vai para a próxima fase que é o quê? O lançamento Creio que vai ter um preparativo, tudo direitinho aí para o lançamento Então não ache que dia 30 vai lançar, não Dia 30 termina a primeira fase, vai terminar o airdrop Não vai ter como mais você, né, melhorar, ganhar lá pontos e tudo mais Conforme tá dizendo aqui, beleza? Depois disso o jogo será pausado, olha só, né? Enquanto passamos para a distribuição de tokens Porque, cara, são milhões de usuários Então vai precisar de um tempo para eles poderem distribuir esses tokens, beleza? E o aplicativo Exempire apresentará um novo produto Que veio para ficar evoluindo e crescendo junto com todos nós Então isso daqui é interessante Eles vão... vai terminar o airdrop do Exempire Mas o aplicativo vai ter uma nova funcionalidade aí Que parece ser bem interessante Vamos ver qual vai ser, tá? Para aqueles que já estão conosco É uma ótima oportunidade de ir mais longe e subir no ranking Para os novatos é o momento perfeito para dar uma olhada rápida E ingressar em uma comunidade que tem muito mais a oferecer após a listagem Então assim, parece que após a listagem... Mesmo quem já está chegando agora Ainda vale muito a pena, tá? Porque vai ter muita coisa bacana após a listagem aí do Exempire, beleza? Como eu disse antes O melhor está por vir, em setembro faremos lançamentos massivos E apresentaremos recursos inovadores ao mercado de Telegram Mini Apps Então, bem interessante aqui essa postagem Já sabe então, Exempire dia 30 termina Não dá para você mais ganhar tokens com o airdrop, tá? Mas vai ter uma nova fase aí Com mais oportunidades Fique ligado Bora então para a tela aqui do meu celular Que eu vou mostrar para você Como que a gente joga aqui o airdrop, tá? Rapidamente, tá bom? Primeiramente eu vou deixar o link abaixo na descrição do vídeo Primeiro comentário fixado também, tá? Você vai clicar no link aí do airdrop Tá bom? Você vê que ao abrir aqui o jogo Já está falando aqui, ó 26 dias para terminar, tá? Falta 26 dias para terminar Esse airdrop da Exempire Então, ó Vou reivindicar aqui, né? Mais uns ganhos aqui, tá? E basicamente o que você precisa fazer aqui? Ganhar essas moedinhas Para melhorar o seu lucro por hora Então você ganhando essas moedinhas Com elas você usa Para melhorar o seu lucro por hora, tá? Você tem aqui a parte de melhorar Aí você melhora Vai melhorando todas as opções aqui, tá? Que aí melhora Aumenta o seu lucro por hora, tá bom? Então você vai fazendo todas as opções aqui, ó Por exemplo Eu vou fazer aqui a parte Essa parte de mineração Você vai fazendo aqui Eu sempre tiro um dia, né? Uma vez no dia Para estar melhorando isso daqui, ó A parte de equipe, ó Você vai melhorando aqui Então essas moedinhas Você usa para melhorar aqui, né? O seu lucro por hora Cada vez que você vai fazendo aqui Você vai melhorando lá em cima O seu lucro por hora, tá? Então vai fazendo aqui Acabou as moedas Você tem a opção de Ou clicar, né? Por exemplo Ou clicar aqui Para poder ganhar mais moedas, tá? Ou então você Fazer algumas tarefas Que tem aqui dentro Tá bom? Tem essa parte aqui também De... Dessas cidadezinhas aqui também, né? Eu estou no nível 15, tá legal? Aqui do X Empire Tá bom? Você tem a opção também De convidar amigos Para poder ganhar ainda mais Moedas Para você poder Formar o jogo E essas missões Que tem aqui, tá bom? Recompensa diária Fazer o check-in diário aqui Eu ganho mais dinheiro Para poder fazer o lucro por hora, tá? Assistir vídeo, né? Então você faz aqui, ó Vou reivindicar aqui Os 5 bilhetes aqui também Tá? Então você vai fazendo aqui Para você ganhar moedas Para ir melhorando aí Os seus lucros por hora, beleza? Então bem tranquilo aqui Para você poder fazer O X Empire, tá? Ó, deixa eu Gastar logo o meu aqui Que eu tenho, tá? Ó, já estou com 59 milhões De lucro por hora Aqui no X Empire, beleza? Deixa eu acabar de gastar aqui logo Então basicamente é isso Não tem muito mistério, tá? E lembrando, né? Temos menos de um mês Para poder melhorar ao máximo Esse lucro por hora Aqui dentro do jogo, tá? Show de bola, né? É, e Aí, ó Você vê que eu estou aqui No nível 15 ainda, ó Estou aqui no nível 15 Tá bom? Né? Aqui Se eu for, né? Clicando Ele vai aumentando aqui O dinheiro Você vê que tem uma barra de energia Aqui embaixo também Tá? Para poder a gente utilizar Aqui tem a parte de airdrop Para a gente conectar Nossa carteira Fazer uma transação Eu não estou conseguindo fazer Uma transação na Tom Fica rodando, rodando, rodando Aqui, ó E nunca vai Tá? Mas eu vou ver se eu consigo Depois fazer com calma Então basicamente é isso Você pode convidar amigos O importante é Lucro por hora Ganhar essas moedas Para você poder, né? É... Ter moeda Para fazer o lucro por hora E vamos ver o que vai dar Nesse airdrop aí No dia 30 Como que vai ser Essa distribuição Quantos tokens A gente vai ganhar Do X Empire As exchanges Que vão lançar Vamos ficar de olho, então Aí, né? No final do mês Beleza? Então basicamente é isso Não tem muito mistério Se você gostou do vídeo Likezão no vídeo Para fortalecer O link do X Empire Vai estar abaixo Na descrição Para você poder fazer Corre enquanto é tempo Compartilha esse vídeo O máximo possível Deixa nos comentários Dizendo o que você achou Está fazendo o X Empire Deixa nos comentários Abaixo desse vídeo É muito importante para mim Grande abraço Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo